Opa, fala pessoal, estamos aqui na concretagem do berço do bueiro, é um bueiro de 80, BSTC de 80, eles já colocaram ali as pedras de enrocamento com a brita, agora jogaram uma brita, jogaram essa brita por cima, uns 5 centímetros, e agora vão vir 7 centímetros aí de concreto, então o que fizeram aqui, primeiro chegou na cota da terraplanagem, do leite, chegando na cota, depois foi feita uma escavação da vala, feito aqui a escavação da vala, para ser feito o berço do bueiro, e depois amanhã, o pessoal amanhã, sábado, não, vai ser na verdade terça-feira, o pessoal vai colocar aí os tubos, na tribulação, beleza? Abraço a todos!